Olá pessoal do canal, olha a dica de hoje, um cantinho com redes super especial, um cantinho diferenciado feito com exclusividade e o melhor com poucos materiais e de baixo custo, isso mesmo, ele foi feito com eucaliptos tratados, chumbado no chão, reconcretado e ele cabe duas redes, então a dica de hoje é esse cantinho, você define o espaçamento entre as madeiras de acordo com o seu espaço aí na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, você pode criar vários ambientes iguais a esses, se você quiser em vez de usar três madeiras, você pode utilizar também duas madeiras, aí é o seu gosto. E uma outra dica, você pode utilizar também corrente, isso mesmo, a corrente, ela vai dar espaço, ela vai dar um espaço maior, se você comprou aí uma rede pequena e não ficou legal, utiliza a corrente, a corrente vai ser um extensor, ela vai funcionar como um extensor, fica bonito, fica elegante, vai compor a decoração também, vai ser mais um elemento na sua decoração e o principal, preço baixo, facílima a instalação, que é só encaixar nos ganchos, você pode botar corrente maior, menor, de acordo com a sua necessidade e no outro lado não precisa colocar corrente, corrente, apenas em uma ponta. Gostaram da dica? Essa é a dica do nosso canal, a dica do canal da Chácara Sorriso.